Música Meus irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus para ler o texto de Marcos capítulo 4 versos de 1 a 20 Evangelho de Cristo conforme o relato de Marcos capítulo 4, versos de 1 a 20 e ler sobre a conhecida parábola do semeador esse texto está registrado nos três evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas apenas João não registra esta passagem está escrito então voltou Jesus a ensinar a beira mar e reuniu-se numerosa multidão a ele de modo que entrou num barco onde se assentou afastando-se da praia e todo o povo estava a beira mar na praia assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento ouvi eis que saiu o semeador a semear e ao semear uma parte caiu a beira do caminho e vieram as aves e a comeram outra caiu em solo rochoso onde a terra era pouca e logo nasceu visto não ser profunda a terra saindo porém o sol a queimou e porque não tinha raiz secou-se outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto outra enfim caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu produzindo a trinta a sessenta e a cem por um e acrescentou quem tem ouvidos para ouvir ouça quando Jesus ficou só os que estavam junto dele com os doze o interrogaram a respeito das parábolas ele lhes respondeu a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas para que vendo vejam e não percebam e ouvindo ouçam e não entendam para que não venham a converter-se e haja perdão para eles então lhes perguntou não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas o semeador semeia a palavra são estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada e enquanto a ouvem logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria mas eles não tem raiz em si mesmos sendo antes de pouca duração em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandalizam os outros os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra mas os cuidados do mundo a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra ficando ela infrutífera os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a trinta a sessenta e a cem por um amém nós vamos então tratar com vocês hoje sobre as diferentes reações ou respostas a palavra de Deus é curioso que o contexto aqui logo no capítulo 3 de Marcos Jesus cura um homem com a mão mirrada dentro de uma sinagoga e era um sábado e os líderes religiosos que estavam ali tomaram uma decisão de se unir aos herodianos para matarem Jesus de certa forma eles estão fechando as portas da sinagoga para Jesus só que quando os inimigos fecham as portas da sinagoga para Jesus ele faz da praia um lugar público exatamente o seu local para acolher as multidões Jesus não sacraliza a geografia ele aproveita o momento para flexibilizar os seus métodos porque para ele todo lugar era especial para pregar a palavra então a praia era o templo e o barco era o púlpito pois bem nos versículos 11 e 12 o Senhor Jesus Cristo vai dizer que em virtude de uma rejeição deliberada desses líderes religiosos ao seu ensino e às suas obras está escrito nos versos 11 e 12 do texto lido ele lhes respondeu a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas para que vendo vejam e não percebam e ouvindo ou se não entendam para que não venham a converter-se e seja e haja perdão para eles então notem vocês que parábola foi um método de ensino usado por Jesus para servir de janela de entendimento para uns e de porta fechada para outros porque só aqueles que acolhem com sinceridade a palavra de Deus é aberto é revelado os mistérios do evangelho mistério é aquilo que você não consegue entender pelo seu próprio raciocínio mas que Deus vem ilumina os olhos do seu coração abre as cortinas da sua alma e dá a você entendimento não é uma questão de capacidade intelectual não é uma questão de argúcia hermenêutica e habilidade de interpretação não é uma questão espiritual aqueles que tem o coração aberto e sedento de ouvir a voz de Deus a esses os mistérios do reino são revelados aqueles que se opõem deliberadamente Jesus conta a parábola para que eles ouçam mas eles não entendem eles escutam mas eles não percebem e o coração deles continua rendido a incredulidade dessa maneira eles não são salvos o Senhor está endurecendo aos que já são duros como fez com o faraó no passado agora notem comigo o versículo 13 do texto lido porque Jesus vai fazer uma afirmação muito importante no verso 13 ainda Jesus vai dizer que esta parábola parábola do chamado parábola do semeador é a chave hermenêutica para o entendimento de todas as outras parábolas então Luiz perguntou não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas em outras palavras Jesus está dizendo o seguinte olha essa parábola é o ABC essa palavra é o início essa palavra da abertura essa palavra é a chave hermenêutica para você entender as demais é por isso que Jesus começa o ensino das parábolas aqui a beira mar exatamente com esta porque ela abre o caminho para as outras entendendo esta você tem condições e capacidade para entender as demais mas agora finalizando esta introdução eu quero dizer para você a luz desta parábola que Jesus nunca ficou e ainda não fica e certamente não ficará impressionado com as multidões que o seguiam porque Jesus tinha plena consciência que não obstante todos estivessem ouvindo a mesma mensagem esta palavra que é a semente não está caindo ao mesmo tempo no mesmo tipo de solo tem gente que é um solo impermeável como a beira de uma estrada a semente não entra tem outra gente que quando o urso escuta a palavra a resposta é imediata é logo é com alegria é com entusiasmo que coisa boa mas não tem profundidade quando chega a tribulação quando chega a pressão quando chega a perseguição quando chegam as lutas elas se escandalizam elas se decepcionam elas não perseveram é por isso que você vê tantos crentes desviados decepcionados com Deus porque ao crerem pensaram que o evangelho traria para elas uma vida livre de qualquer dor de qualquer angústia e quando começaram a ser provados não, não é isso que eu queria eu abracei esse evangelho mas eu estou querendo é outra coisa para outros diz o texto que a semente cai mas tem muita coisa crescendo ao mesmo tempo que a palavra concorrendo com a palavra sufocando a palavra e essa palavra então não encontra espaço para crescer e para frutificar o que o texto está querendo nos dizer é que no auditório como esse se formos olhar a proporcionalidade usada por Jesus apenas 25% das pessoas vão escutar e vão dar frutos então Jesus não se impressiona com as multidões porque nem todos tem o coração receptível como bom solo então dito isto a guisa de introdução eu convido você para nós olharmos a luz do texto as diferentes atitudes em relação a palavra de Deus cada solo desse está tratando de um tipo de coração ou de um tipo de recepção a palavra de Deus ou de um tipo de reação a palavra de Deus então vejamos em primeiro lugar os chamados corações endurecidos dê uma olhadinha comigo versículo 4 você pode ler o 4 comigo vamos lá 4 4 e ao semear uma parte caiu a beira do caminho e vieram as aves e a comeram agora vamos entender a interpretação disso no versículo 15 toda a igreja comigo são estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada e enquanto a ouvem logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles então vamos dar uma olhadinha como é que esse coração é endurecido primeiro um coração duro é aquele que ouve a palavra mas não compreende a palavra eu queria que você nós precisamos fazer uma passeada nos três sinóticos para termos a compreensão melhor então vamos para Mateus 13 versículo 19 não sai aí de Marcos não eu preciso que você volte a ele Mateus 13 versículo 19 está escrito assim a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem agora a pergunta é se este solo é a beira do caminho o que que acontece num caminho pessoas vem pessoas pessoas passam pessoas vão a beira do caminho é um local que passa a gente para lá e para cá para lá e para cá esse caminho ele é batido por muitas pessoas por muitas influências por muitas vozes por muitas personalidades por muitas experiências e o que o texto está querendo nos informar queridos irmãos que são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropéu das coisas do mundo umas que vão outras que vêm outras que atravessam todas que passam e nestes é pisada a palavra de Deus estas pessoas não compreendem a palavra elas escutam não é porque elas não tem habilidade cognitiva não é porque elas não tem habilidade de compreensão racional não é porque a palavra está muito acima do seu entendimento não, não, não é uma questão espiritual gente que frequenta igreja ano após ano década após década e ela não consegue entender o que é a graça de Deus não consegue entender o sacrifício de Cristo não consegue entender a necessidade de se arrependerem e crerem no Senhor Jesus Cristo para sua salvação pessoal um coração duro ouve mas lhe falta compreensão e entendimento espiritual ela escuta um sermão mas ela não presta atenção a palavra não produz efeito nela mais do que a chuva produz efeito na pedra a chuva cai na pedra mas não entra na pedra assim é aquele coração que não compreende a palavra de Deus você não suspeita disso? quanta gente que vem à igreja domingo após domingo e a vida permanece a mesma nenhuma mudança nenhuma transformação nenhum quebrantamento nenhum sinal de arrependimento nenhuma conversão genuína semente que caiu à beira do caminho segundo lugar o que que é um coração endurecido vá comigo para Lucas 8 5 por favor texto paralelo sinótico segundo lugar é um coração duro é um coração onde a semente é pisada olha o versículo 5 Lucas 8 5 eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte que caiu à beira do caminho foi o que pisada pisada quando uma semente à beira do caminho é pisada diz o texto que ela não chega nem a brotar e é muito curioso que a semente que mais o diabo teme é a semente que os homens pisam aquela mensagem que o homem aplaude essa o diabo não tem muito medo da não mas aquela semente que o homem pisa porque fere o seu orgulho porque atinge o seu ego porque desbanca a sua autossuficiência porque o reduz a nada para que Deus seja tudo essa é a semente que o diabo tem pressa em arrebatar aqueles que abrem seu coração para todo tipo de pessoas e influências essas estão em perigo de desenvolver um coração insensível terceiro lugar um coração duro é onde a semente é roubada pelo diabo para que esse ouvinte não creia e não seja salvo permaneça em Lucas por favor 8.12 olha comigo por gentileza o que está em Lucas 8.12 está escrito o seguinte aqui caiu a beira do caminho são os que a ouviram vem a seguir o diabo e arrebata-lhes preste atenção vem o que? a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que crentes sejam salvas então vamos parar um pouquinho aqui irmãos quando uma igreja se reúne para adorar a Deus e para pregar a palavra de Deus esse é um campo de batalha espiritual um dia eu conversava com um líder religioso e eu disse o seguinte o diabo nem ousa passar perto da minha igreja coitado pois antes de você chegar aqui o diabo já tinha chegado e ele tem um papel quando a palavra é semeada no seu coração ele procura cegar o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça neles a luz do evangelho e quando essa semente é semeada ele tem pressa em ir lá e arrebatar essa palavra do coração do entendimento para que você não entenda para que você não creia para que você não seja salvo então uma luta espiritual agora notem comigo que todas as criaturas do mundo se armaram contra essa sementeira se não vejamos todas as criaturas quantas há no mundo se reduzem a quatro gêneros criaturas racionais como os homens os homens pisaram a semente criaturas sensitivas como os animais as aves comeram a semente criaturas vegetativas como os espinhos sofocaram a semente e criaturas insensíveis como as pedras feriram a semente e não há mais faltou porventura alguma dessas que não armassem contra a semeadura nenhuma delas a natureza insensível a perseguiu nas pedras a vegetativa nos espinhos a sensitiva nas aves a racional nos homens as pedras secaram-na os espinhos afogaram-na as aves comeram-na e os homens pisaram-na e tudo isso se resume nessa expressão as aves vieram comer a semente e Jesus interpretando diz logo que você escuta vem o diabo arrebata do coração arrebata da mente a semente para que você não entenda para que você não creia para que você não seja salvo este é o solo à beira do caminho insensível vamos ao segundo solo segundo solo trata dos corações superficiais é o que caiu em solo rochoso quando você vai a Israel você descobre porque Jesus já falou desse assunto porque quando você olha o território de Israel você fica pensando meu Deus não dá para pensar que alguém usa um lugar desse para a agricultura sobretudo quando você está na Judéia na Galiléia até que nem tanto já tem algumas terras mas como Jesus falou a beira mar você vai ver que a beira mar no mar da Galiléia tem muitas rochas muitas rochas então não tem nada mais comum do que você semear e semear num solo rochoso tem terra porém não tem espaço para a raiz se aprofundar e se a raiz não se aprofunda ela seca logo ela não pode produzir então vamos entender o que Jesus está querendo dizer primeiro um coração superficial tem uma resposta a palavra imediata mas uma resposta irrefletida olha comigo aí Marcos capítulo 4 16 e 17 você lê comigo 4, 16 e 17 vamos juntos semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria vamos ficar só até aqui por enquanto agora notem uma coisa comigo quando ela escuta a palavra qual a palavra que aparece aí logo essa palavra é a mesma palavra imediatamente de que maneira ela recebe logo com alegria é aquele tipo de ouvinte que toma decisão imediata sem reflexão no vapor da emoção parece que é aquele tipo de pessoa que diz esse aqui é um crente maravilhoso olha como ele respondeu logo olha como ele está tão entusiasmado ao receber essa palavra mas com a mesma velocidade e rapidez como ele recebe essa palavra ele também olha o verso 17 agora vamos ler juntos mas eles não tem raiz em si mesmos sendo antes de pouca duração em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra o que? logo se escandaliza é a mesma palavra logo imediatamente se escandaliza então a primeira coisa que você vai perceber que essa pessoa faz uma decisão baseada na emoção e não na reflexão são ouvintes emotivos e não reflexivos são entusiastas chamados fogo de palha sentem alegria mas uma alegria o que? passageira da mesma maneira que elas acolhem elas rejeitam é por isso irmãos que parece que na igreja tem uma porta larga de entrada e tem uma mais larga ainda nos fundos é por isso que Jesus chamou-nos atenção para você ao entrar no reino e querer ser um discípulo faça um cálculo para um pouquinho não estou chamando você para uma vida fácil se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me exige renúncia mudança de vida mudança de rumo é preciso entender que nessa caminhada vai ter perseguição vai ter angústia vai ter luta vai ter prova vai ter vale vai ter incompreensão então preste atenção que esse ouvinte superficial ele toma a decisão rápida mas sem nenhuma reflexão segundo ponto um coração superficial não tem profundidade nem perseverança o versículo 17 deixa isso claro tem pouca duração pouca duração então aparentemente esse ouvinte parece que está em vantagem com as outras pessoas porque ele toma a decisão logo e toma a decisão alegre mas do mesmo jeito que ele toma a decisão logo e alegre ele abandona também ele não tem perseverança não tem perseverança você conhece gente assim? agora notem uma coisa muito importante no texto muito importante no texto essas pessoas na verdade elas construíram a sua vida numa base falsa elas não creram em Cristo elas creram num Cristo que elas imaginaram o Cristo talvez que foi vendido para elas o Cristo das facilidades você conhece aqui o tipo de apelo vem para Jesus seus problemas estão resolvidos? vem para Jesus e você não tem mais luta? vem para Jesus e você fica rico? vem para Jesus e você não fica mais doente? vem para Jesus e você vai ser um sucesso? vem para Jesus e você está resolvido na vida? essa é uma proposta sedutora mas não é verdadeira não é honesta não é bíblica porque Jesus nunca prometeu para nós que nós ao recebermos o reino passaríamos por uma vida de plena alegria aqui sem dor sem lágrimas sem lutas sem provas sem vales essas pessoas creram num outro Cristo e não no Cristo do Evangelho elas creram no Cristo da conveniência e não no Cristo da Bíblia e não no Filho de Deus há muitas pessoas pregando hoje saúde pregando prosperidade pregando sucesso e as pessoas abraçam esse Evangelho mas esse é outro Evangelho não é o verdadeiro Evangelho e aí quando chegam as lutas elas se decepcionam elas vão embora mesmo porque elas creram uma outra coisa que não o verdadeiro Evangelho coração é superficial terceiro lugar um coração superficial não avalia os custos do discipulado o versículo 17 deixa isso extremamente claro em lhes chegando a angústia ou a perseguição note que são duas coisas distintas angústia é aqui que está dentro perseguição aqui que vem do lado de fora bom talvez Paulo chegou a dizer em segundo Timóteo 3.12 que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será o que? perseguido então se não tem perseguição nenhuma na sua vida dá uma olhadinha aí se você está agradando a gregos e troianos dá uma olhadinha aí dá uma checada aí se todo mundo está aplaudindo você dá uma avaliada melhor na sua vida agora quem de nós não sabe o que é angústia dá para viver sem angústia hoje? dá para blindar o coração? dá para viver numa redoma de vidro? e se o cara morar numa cobertura com cinco suítes torneiras de ouro mármore Carrara piso de mármore da Itália dá para ficar sem angústia? esse cara andar de Ferrari pelas ruas de São Paulo num dia de sábio que não tem trânsito dá para ficar sem angústia? meus irmãos é impossível não tem dinheiro que blinda que deixa a angústia do lado de fora do coração não tem na vida tem angústia tem angústia você tem angústia com você você tem angústia com sua família você tem angústia com seus parentes você tem angústia com os irmãos da sua igreja você tem angústia não tem jeito aqui não é o céu ainda e se as pessoas se decepcionarem por causa dessas situações elas revelam uma coisa elas não tiveram uma fé verdadeira e não creram no Cristo verdadeiro vamos ao terceiro ponto corações agora terceira reação são corações ocupados é a semente semeada no meio dos espinhos então vamos olhar alguns pontos primeiro um coração ocupado é aquele que ouve a palavra mas dá atenção a outras coisas olhei 4,7 comigo vamos ler 4,7 outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto eu fui criado na região rural e sempre me intrigou isso para você fazer um cultivo seja de milho seja de arroz seja de feijão seja de sódio seja o que for você precisa plantar cuidar se não não vai para frente a erva daninha você não precisa plantar não precisa cultivar ela brota sozinha e com força e com força a erva daninha aqui às vezes tinha raízes de 30 centímetros que não era quase possível arrancar e lá embaixo ela vai sugando toda a umidade do solo para ela e a semente então não consegue ter vitalidade porque todos os nutrientes do solo e toda a umidade ela traz para ela aí Jesus usa essa figura para dizer o seguinte o solo ocupado é aquele camarada que escuta o evangelho escuta a palavra de Deus mas ele está preocupado com tanta coisa com dinheiro com sucesso com riqueza com prazeres tanta coisa disputa o coração dele tanta coisa concorre no coração dele tanta coisa disputa a atenção dele que de repente o evangelho fica lá para terceiro quarto quinto lugar na vida dele e a coisa não vai a coisa não anda ele não busca em primeiro lugar o reino de Deus nem a sua justiça o coração ocupado diz o texto que é sufocado pela concorrência dos cuidados do mundo irmãos o mundo tem tanta coisa bonita e não tem janelas coloridas tem tantas propostas tantos prazeres tantas taças borbulhantes tantas delícias tanta coisa boa para oferecer e aí de repente essas coisas disputam o seu coração hoje eu estava vindo pra cá ouvindo a rádio bandeirantes e um dos comentaristas funcionários da bandeirantes que lição não aprender com a morte do Ricardo Buechá que lição que eu vou aprender não tem que aprender o seguinte tem que viver a vida porque a morte chega sabe qual foi a última palavra do Ricardo Buechá hoje no programa das sete e meia amanhã estarei de volta às sete e meia da manhã não houve uma frase que a Bíblia nos recomenda lá em Tiago se Deus quiser amanhã eu estarei de volta às sete e meia mas quantos projetos amanhã eu estarei amanhã eu farei amanhã eu viajarei amanhã eu comprarei amanhã eu conquistarei amanhã e esse amanhã pode não existir e nós não vivemos hoje não usufruímos hoje não nos eleitamos em Deus hoje porque estamos preocupados com tanta coisa com riqueza com dinheiro com sucesso com mais uma casa com mais um apartamento com mais um carro com mais uma conquista com mais um troféu com mais uma medalha e tanta coisa vai disputando o nosso coração e de repente a palavra de Deus não vai tendo mais espaço prioridade na nossa vida coração concorrido com outras coisas sejam as ambições sejam os deleites sejam os prazeres sejam as riquezas e esse coração versículo 19 olha aí comigo por gentileza versículo 19 vamos ler juntos 19 4 e 19 mas os cuidados do mundo a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra ficando o que? ela é infrutífera fica infrutífera não produz porque as ervas daninhas sufocaram concorreram não houve prioridade não se tirou a erva daninha não se cultivou a semente por isso ela não produziu eu quero concluir então com a última reação com o último solo que são os corações frutíferos frutíferos olha comigo por gentileza versículo 8 4 e 8 vamos juntos outra enfim caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu produzindo a 30 a 60 e a 100 por um louvado seja Deus agora vamos ver o versículo 20 os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30 a 60 e a 100 por um eu quero chamar sua atenção para três coisas aqui primeiro um coração frutífero ouve e recebe a palavra de Deus irmãos isso é muito importante você parar e refletir porque uma coisa é ouvir a palavra de Deus outra coisa é receber a palavra de Deus uma coisa é você escutar a palavra de Deus outra coisa é você acolher com mansidão a palavra de Deus uma coisa é você ouvir a palavra de Deus isso aí foi para o fulano isso aí foi para o beltrano se o fulano estivesse aqui se o beltrano estivesse aqui e não acolhe para si a palavra de Deus isso é para mim Deus está falando comigo eu acolho eu recebo essas pessoas ao acolherem essas pessoas são elas são atingidas por essa palavra elas nascem por essa palavra elas crescem por essa palavra elas são santificadas por essa palavra elas frutificam por essa palavra agora nota uma coisa nos três primeiros tipos de solo três agentes agiram diferente na beira do caminho quem destrói a semente é o diabo no solo rochoso quem destrói a semente é a carne no solo do espinheiro quem destrói a semente é o mundo o diabo a carne e o mundo são os três grandes inimigos que enfrentamos na vida agora essa semente cai em bom solo por quê? porque este ouvinte ao ouvir esta palavra acolhe esta palavra recebe esta palavra ingere esta palavra internaliza esta palavra então esse é muito importante entender segundo ponto um coração frutífero produz fruto que vinga e cresce olha comigo o versículo oito caiu em boa terra deu fruto que vingou e cresceu a pergunta é por que vingou? porque o solo era profundo porque tinha umidade porque embaixo tinha terra a raiz pode aprofundar porque não tinha erva daninha concorrendo então não basta nascer é preciso vingar e não basta vingar é preciso produzir fruto é todo um processo que começa com a semeadura com o cultivo com o solo próprio com o solo preparado com a manutenção e cultivo e preparo ainda desse solo que a Bíblia diz que um plantou o outro regou para então frutificar o Senhor Jesus Cristo disse que a árvore é conhecida pelo seu fruto e Jesus foi claro num outro texto quando ele disse que ele não se contenta com folhas ele quer fruto ele não quer aparência ele quer fruto agora chama sua atenção para um outro ponto curioso do texto porque está escrito no verso 3 eis que saiu o semeador a semear e o Senhor Jesus Cristo vai interpretar isso no verso 14 o semeador semeia o que? a palavra então vamos perguntar por que que as vezes não tem fruto? porque tem muito semeador que está semeando palavras de homens e não a palavra de Deus e eu vou dizer algo soleníssimo aqui Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador Deus tem compromisso com a sua palavra 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 de homem não é palavra de Deus então a que vai produzir fruto não é palavra de homem é a palavra de Deus porque o semeador não semeia suas próprias palavras ele semeia a palavra de Deus terminando último lugar um coração frutífero produz frutos em diferentes proporções a 30 a 60 e a 100 por 1 e aqui algo maravilhoso irmãos porque se eu estou falando do solo bom a boa terra eu estou falando de gente convertida mas nem todos os crentes convertidos são frutíferos na mesma proporção pergunte ao seu coração quem é você a quanto você está produzindo 30 60 100 por 1 quem é você que tipo de solo é o seu coração quão fértil é o seu coração quão produtiva é esta lavoura que é a sua vida a bíblia diz em João 15 que nisto é glorificado o meu pai em que deis quantos frutos muitos frutos então eu concluo com 3 aplicações práticas primeiro nós não devemos subestimar as forças opositoras a semeadura por favor não subestime isso quem tem ouvidos ouça o diabo está engajado contra essa semeadura o mundo está engajado contra essa semeadura a nossa natureza pecaminosa está engajada contra essa semeadura não subestime isso segundo a aplicação prática não devemos superestimar as respostas imediatas tem algumas expressões que as pessoas usam que não deviam usar por exemplo você vai para um culto evangelístico impacto evangelístico uma cruzada evangelística aí o pregador prega um sermão faz um apelo e 500 pessoas vem à frente aí o cara diz hoje nós tivemos 500 conversões como é que você sabe? como é que você sabe? que critério você tem para dizer que houve 500 conversões ou 400 conversões ou 300 conversões? você não sabe medir isso? você não pode medir isso? conversão só Deus sabe avaliar o fato de alguém levantar uma mão o fato de alguém vir à frente o fato de alguém chorar o fato de alguém estribuchar o fato de alguém fazer gestos estereotipados de quebrantamento isso não significa conversão então não superestime não superestime as respostas imediatas terceiro e último lugar nós não devemos subestimar o poder da palavra de Deus ela é poderosa para produzir a 30 a 60 e a 100 por 1 irmãos eu sou muito empolgado com a pregação do evangelho é por isso porque o poder não está no pregador nem o poder está no seu coração o poder está na palavra de Deus ela é viva ela é poderosa ela tem vida em si mesma você semeia lá na terra e você olha e você não vê nada e você não vê resultado nenhum mas ela tem vida em si mesma e de repente aquele lavrador que semeou a palavra um dia abre a janela e aquela semente morreu lá dentro mas ressuscitou e houve a vida lá dentro e a vida brota cheia de vigor ela produz frutos louvado seja o Senhor é Deus quem converte é Deus quem transforma é Deus quem dá arrependimento é Deus quem dá fé é Deus quem chama é Deus quem regenera é Deus quem sela é Deus quem justifica é Deus quem santifica é Deus quem opera o começo o meio o fim dele vem o querer dele vem o realizar é a palavra de Deus quem tudo opera agora vamos parar um pouquinho nós não somos apenas solo nós somos também semeadores aí você diz ah pastor mas o solo está duro isso me lembra William Buff pai do exército da salvação ele mandou alguns evangelistas para o campo e alguns deles mandaram a carta depois de algum tempo olha não adianta não pode tirar a renda daqui pode tirar a renda daqui aqui não funciona não aqui o povo é muito incrédulo aqui o povo é muito duro aqui ninguém se converte não queremos ir embora já fizemos de tudo experimentamos de tudo já usamos todos os métodos possíveis não adianta não tem resultado não aí ele disse então experimentem chorar regue esse solo duro com as suas lágrimas quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os seus feixes vamos ficar em pé vamos orar feche os seus olhos por um momento e pense um pouco sobre quem é você que tipo de solo é o seu coração o seu coração é aquele solo duro batido com muito tropéu de muita gente passando ou se o seu coração é aquele terreno raso superficial se tem tanta coisa concorrendo você está muito ocupado muita coisa disputa sua atenção ou se você tem um coração receptivo acolhedor quem sabe quem sabe hoje Deus possa tratar com você comigo quem sabe até hoje você não tem produzido frutos o senhor tem ido a você tantas vezes só acha folhas e ele não se alimenta de folhas ele tem fome ele quer frutos mas quem sabe você também é um semeador que tem semeado apenas suas palavras ou desplicentemente ou descuidadamente ou retido para você a semente quem sabe hoje você saia daqui com o propósito de ser um semeador na sua casa na sua família no seu trabalho mesmo que o solo seja duro você possa regar esse solo com as suas lágrimas mesmo que você faça essa meadura com choro você possa voltar com júbilo trazendo muitos feixes para a glória de Deus obrigado pai pela tua palavra pelo ensino tão eloquente tão claro tão robusto tão necessário para nós o que nós te pedimos é que tu tires o tampão dos nossos ouvidos para ouvirmos a tua palavra a tua voz não sermos negligentes remissos lerdos mas que tenhamos pressa em acolhermos esta palavra para que ela não seja roubada do nosso coração abençoa o teu povo levanta o teu povo para uma grande semeadura nesta cidade e dá-nos alegria de ver muitos frutos para a glória do teu nome oramos assim em nome de Jesus amém 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 Obrigado.